Gente, voltei aqui, já tô com a roupa, falei pra você, olha só. Depois vocês dão uma olhadinha completa, olha quem tá aqui. Oi, gente, tudo bem? Gente, a minha amiga que ia vir me maquiar, infelizmente, o tempo tá chovendo, ela não vai conseguir aparecer aqui, porque tem criança pra buscar na escola, filha dela estuda de tarde, enfim, né? Daí, a Jaque... Eu cheguei a Bragali? É, eu cheguei a falar pra vocês que na hora que eu tava comprando as coisas, eu cheguei a ligar pra ela, porque ela trabalha na Renner, então ela sabe muito de maquiagem, né? Mas sabe bem mais do que eu, né, gente? Daí, que ela falou pra mim comprar esse daqui, enfim, daí ela veio aqui e ela vai me dando as dicas pra mim me maquiar. Eu não vou conseguir gravar pra vocês, porque a gente tá correndo, eu tô nervosa. Então, depois vocês já voltam aqui, ó, prontinha, arrumadinha pra vocês verem, tá bom? Beijinho que poderosa. Beijinho que poderosa. Estou pronta, gente! Gente, olha só essa maquiagem, eu amei, amei a maquiagem. Cabelo não tem muito o que fazer, né, gente? Mas olha só, tô prontinha. Coloquei essa corrente aqui, deixa eu colocar ela pra fora, porque ela não aparece. Aqui, que super combinou com o brinco que eu comprei. Olha as minhas queridas aqui, as fiéis mosquiteiras aqui. Tati, a Jaque, a gente acabou de chamar o quê? O Poppy. Porque nós vamos de Poppy e depois o Jace vai pra lá. A roupa dele já tá ali separadinha e partiu o Prêmio Influência. Vamos lá, galera! Uhul! Chegamos, gente! Estamos aqui, chegamos antes do que acontece. Ele deixou a gente lá na portaria, né? Porque abriria as 7 e meio, só que agora estão começando a entrar os carros, enfim. Estamos indo, tá aqui as três mosquiteiras, né? Eu ia falar as duas mosquiteiras, não, mas eu sou a terceira. Isso, isso mesmo. A terceira mosquiteira, ou a primeira, ou a do meio, o cinco e a do meio, não tem problema. Então, mãe, ah, sou a do meio, porque você é a mais velha, daí vem eu, daí vem a Tati, então. Precisa lembrar disso? Precisa, né? É um detalhe que... Ah! Desnecessário, né? Não é, Jack? Desnecessário, né? A Jack tá gravando lá pro canal dela, gente. Talvez ela vá acabar conseguindo gravar mais coisas que eu, porque eu não sei aonde eu vou ficar na hora da entrega da premiação. Então, de repente, a Jack consiga gravar melhor algumas coisas, entende? Então, ou também aquela coisa, não que a gente vai gravar as mesmas coisas, é outra visão, outro jeito. Sim, sempre mesmo. Eu dei uma entrevista lá no canal dela agora. É rica, olha só! Olha isso! E eu não mostrei pra vocês como é que ficou a roupa. Depois eu peço pra elas virarem aqui e dar uma gravadinha na roupa aqui pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então vamos lá, que eu não quero que caia nada no cabelo, porque eu passei o quê? Laque, né, gente? Vai que chove. Corre, vamos lá. Estamos chegando. Estamos chegando e eu não tô conseguindo fazer stories pra vocês, porque bem hoje o Instagram deu uma pifada. Já tem algumas pessoas aqui, tirando foto ali, ó. Tamo aí, gente. Já estamos aqui dentro, gente, e olhem aqui como tá lindo. Tá tudo muito lindo. E tem mesas pra cada influenciador, gente. Olha que carinho. Essa daqui é da Bianca Cristina. Olha que lindo, gente. A minha mesa tá pra lá. Depois eu mostro pra vocês. Nós temos aqui as partes pra tirar as fotos. Olha que show. Que top. Aqui, ó, são todos os patrocinadores do prêmio Influence Me, gente. Muita gratidão a cada um dos patrocinadores que estiveram aqui, que apoiaram, né, todo esse evento. Tenho só agradecer. Gente, olha aqui a plaquinha com meu nome. Aqui estão todos os patrocinadores. Olha que encanto esse centro de mesa. E as minhas amigas que estão aqui, e eu tô indo lá, tá? Vai, vai. Beijo. Olha com quem que eu tô aqui agora. Oi, gente. Adivinha onde a gente tá. A gente tá onde? Nós confi. Na premiação do Influence Me. Isso mesmo. Gente, vocês têm que ir lá no canal. No canal não. No Instagram dela. No canal em breve, né? Em breve. Quando a gente tiver, a gente vai visitar. Vai, com certeza. Fitness ao contrário, gente. É sensacional. É sensacional. Vocês precisam ir lá e precisam conferir. E elas têm esse cordão, né? Olhe, adivinha onde a gente tá. É demais. Isso é muito chique, né? É chique. Então, vocês precisam um pouco antes do canal, tá? Vamos fazer, gente. Vamos providenciar. Vamos nos nossos planos. Vão lá, então, seguir elas, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai pra onde? Claro, eu vi. Claro, eu vi. Oferecemos, né? Oferecemos, né? Bora lá. Bora lá. Ó, tem até o Celso Portioli ali, gente. Veio nos prestigiar o Celso Portioli. Então, o time que ele tá aqui prestigiando a gente. Isso aí, ele tá dando uma bocadinha pra mim. Estamos aqui agora na área VIP, gente. Estou aqui com a Gemi do mundo. Oi, gente. Gente, no Instagram, não tem YouTube, né? Eu tenho, tô trabalhando ainda. Mas é muito Gemi também. Acho Gemi Rodrigues. Então, vamos testar aqui, ó. Vai estar aqui lá no posto de informações pra vocês irem ali. E ficarem, gente. No Instagram dela já é sensacional. Eu falei lá, ó. Se vocês foram lá no canal da minha irmã e viram o que eu falei pra minha irmã. Essa é uma das pessoas que eu falei que valeu a pena que o prêmio trouxe, que é o padrão da minha irmã. Eu falei isso bem a verdade aqui. Porque o prêmio, não importa quem ganhar. O importante foi que, tipo, eu conheci muita gente. Muita gente do bem. Muita aprendizagem. E pra mim, você foi uma vida toda. A vida toda, é verdade. Olha como elas estão lindas. Eu já tirei o casaco que eu tava, o blazer. O que é o casaco que caiu aqui, ó. Caiu dois. Oito. Não, agora é só com o Caio Vasconcel. Caio Vasconcel agora. Então, também vai estar aqui no Instagram dele. O YouTube dele. Estamos todos aqui, né? Sigam, tá? Sigam. Olha lá. Sigam ele. Não vai ir a força na polícia, né? E o meu, Caio Vasconcel, com dois L's. Caio Vasconcel, seu. Eu lembrei. E aqui nas delas, o Yuri. Yuri Gun. Isso mesmo. Estamos aqui, prestigiando essa premiação. Como ela disse, o que importa é que a gente está participando aqui. E ó, conhecemos amizades, muitas pessoas especiais que a gente conheceu. É muito legal estar vendo esse momento aqui. Tem canal no YouTube? Não tenho também. Só o Instagram mesmo. Então corre lá no Instagram mesmo. É isso mesmo. Arroba e Y-U-R-I-G-H-A-M. Yuri Gun. Aqui vai estar escrito também pra vocês. Estou aqui também com a Gi, gente. Oi, gente. Eu sou uma querida. Tira fotos minhas, né? Ela tem um Instagram. O fato do Instagram é aqui. O meu Insta é um Insta materno, tá? Gente, também. Eu sou uma mãe minha. Olha isso, gente. Então, tudo a ver com o novo canal Mamãe da Carol também, né? Não que eu sou já fiz. Mas eu sou uma Inzinha. Já confere a mãezinha também. Estou lá, né? Meu nome é Gi, mãe da Camila. Eu sou automata, gente. Pode lá. Tá bom? Bem. Estou com mais três lindas aqui, gente. Olha aqui. A Ana Laura, a Janaína e a Cris. Elas têm Instagram. Vocês não têm o que ver. Eu tenho o Instagram, o blog. Tudo. Então vai estar tudo aqui. Aqui, no box de informações pra vocês. Fala um pouco sobre o teu Instagram. Na verdade, o Instagram é só uma forma de propaganda do blog. Onde eu falo sobre cotidiano, experiências, da vida de mulher e esse universo maravilhoso, gente. Eu falo um pouquinho sobre maternidade, universo feminino e tudo que me encanta. Tudo a ver também com o nosso canal. Então, se você gosta aqui do nosso canal no YouTube, come também pra gente. E a Mamãe Empreendedora. Então, eu tenho o canal no YouTube também. Mamãe Empreendedora. Procura lá que a gente fala sobre todo esse universo aqui que compartilhamos entre os meus, mulheres, com a minha fraternidade e a empresa da Riva também. Então, gente, não esquece. Vai estar tudo aqui no box de informações pra vocês correram lá e a empresa tá maravilhosa demais. Vamos lá. Agora eu tô aqui com a Maída, gente. Ela tem o Instagram aqui também. Qual é o seu Instagram? Sim, o meu é o ABT Twin. Lá no meu Instagram eu falo muito sobre mesa tosa, convidados de marco e decoração. Porque tudo que a gente ama a terra, ama, ama. Então, não perca tempo, corre lá. E a gente tá num livro maravilhoso, né? Sim, sim, sim. Só a gente querida. Vai lá seguir o ABT Twin, gente. Muitas chiquinhas pra vocês. Vamos começar, então, minha gente. Boa noite, senhoras e senhores, os jovens aqui, os influenciadores. Já postaram hoje? Já fizeram ali a sua postagem? Já botaram lá no Instagram? Marcando o Influence Me? Arroba Influence Me. Quero ver todo mundo postando, hein? Porque está chegando a hora, minha gente. Pra apresentar a todos vocês os vencedores, aqueles que influenciam de verdade através da internet. Está chegando a hora, aquele momento em que todo mundo espera ansiosamente nesta noite e daqui a pouco a gente vai conhecer, de fato, os vencedores do prêmio Influence Me, de influenciadores digitais aqui de Joinville e região. Hoje, minha gente, hoje nós vamos chegar a um momento em que uma parte deste grande sonho que foi sonhado, planejado, vai se realizar. Uma parte. Mas é só uma mesmo. Porque o prêmio Influence Me, de influenciadores digitais, não acaba nesta premiação. Muito pelo contrário, viu? Vai continuar em cursos, encontros, palestras e também crescendo para outras regiões de Santa Catarina. Gerando danças positivas nas pessoas e também no mercado. Gente, eu estou aqui agora com a Lore, só os meus amigos, até que tem eles. É fit, de dentro. Gente, gente, eu aqui é a palhaira e eu quero mostrar para vocês motivar muito isso. E ameliorar a alimentação, uma terra, uma indica que você vê lá com o amor, que não pode uma cadeia, uma caixinha agregada. E ela é uma das vencedoras da categoria. Gente, gente, peraí, peraí. Olha essa gordinha aqui, que eu soltei um grito na hora. Então, porém, para ela, gente, olha aqui o seu secador. Eu tenho um grito que depois eu perdoe, nossa, desde que eu saí em casa. Olha quem chegou. Está aqui, tem que ficar. E olha, o que que você tem? Não está só. Legal, mas... Deixa eu ter bolas de lá. Quase, né? Mas está legal para gravar. Só no mesmo tempo, né? Nós estamos aqui, ó. Vamos brindar, gente. Olha só, viemos aqui agora fazer um lanchinho, um brinde. Uhul! Brinde, né, amor? Tem que beber, depois que tu brinda, você toma. Delícia! Estamos aqui, ó, no Adriano Lanche, gente. Nós não viemos comer pudim, viemos comer porção mesmo. E não tem aqui a porção. A porção de batata, quando chegar, a gente morda. Olha só, gente. Olha, está bonito. Nossa, família de youtuber é isso, né? Uma dela, outra de cá. E vai, 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 vai. Jesus Cristo. E ninguém come, né? Ah, não, o Jorge já comeu. Já está até mastigando. Meu Deus do céu, misericórdia. Acho que demorou para enfeitar, né? Ah, foi isso, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Vamos bater a foto para a capa. Tem, vai. Para a capa? Que era para a prosperidade. Olha o que não pode faltar, gente. Olha essa maionese. Me conta se... Quase que eu deixo vocês sem maionese. Bem-vindo. Até que se maionese, só pode maionese em minha mão. Bem-vindo. Percebi. Derrubei a batata. Chegamos em casa, gente. Já vacilando para buscar a Carol. Está dormindo. Pai e mãe, muito, muito, muito obrigada por terem ficado com a Carol para mim. Muito obrigada mesmo. Gratidão eterna para vocês. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Tati, por terem ido comigo lá. Muito obrigada, amor, por terem ido lá também. Foi muito divertido, muito divertido, muito divertido. Mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada a todos vocês pela força, pela confiança aqui no nosso canal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada para a Ita, para a Delita, para a minha irmã também. Ela ficou o tempo todo pelo evento ali, conversando comigo sobre o que estava acontecendo lá nas redes sociais. Muito, muito, muito obrigada. Agora fazer o quê? Se desmontar toda a gente? Estou de cílio postiço. Dá para ver? Nossa, está tudo detonada a maquiagem agora, né? Na hora eu não consegui fazer. Sou de cílio postiço. Vou me desmontar e bora lá dormir. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. E até amanhã. Tchau! Dá tchau, pai. Tchau! Olha mesmo como é que está, cheio de maquiagem. Realidade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti